Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago, você está no meu canal e eu vou mostrar para você, você perguntou para mim se eu conheci alguns blogs gratuitos para criar seu blog, eu vou mostrar algumas plataformas, alguns sites que tem blogs gratuitos, os que eu mais gostei. Esse aqui, eu separei cinco, esse aqui é o quinto, na quinta posição e eu acho o Wix, muita gente gosta dele, eu já não gosto muito, porque ele tem poucos modelos, é muito pesada a página, a minha opinião sobre ele, que eu vou estar dando a minha opinião, é que ele é bem elegante, ele é bem bonito, para você que quer criar um blog de uma página só, tipo, uma página da sua loja, uma página pessoal sua, só uma página, não é um blog de sequência, ele é bem em flash, cheio de flash, cheio de detalhes, mas por isso que eu coloquei ele aqui, você pode ver que tem vários modelos, esse aqui eu vou deixar todos os links na descrição, esse aqui é o quinto que eu classifiquei, essa é a minha opinião, entendeu? Eu classifiquei em quinto por dois motivos, primeiro por achar ele pesado e segundo por achar ele difícil para quem é novo, mexer nele, editar nele, certo? Então é o Wix.com, você pode estar cadastrando, fazendo seu cadastro grátis e usando ele, criando seus blogs, tá? Bom, esse aqui é o WebNode, que eu coloquei na quarta posição, ele é muito bom, uma das suas qualidades do WebNode, é ter poucas propagandas, certo? Eu vou entrar aqui no meu site, eu vou mostrar para você, eu tenho um site antigo que eu quase não uso nele, eu só usei como exemplo, vou mostrar para você. Esse aqui é o modelo deles, né? É uma plataforma um pouco difícil de você editar, mas fica um modelo muito bonito, como eu falei para você, tem poucas propagandas, e ele é a quarta posição, o WebNode, se você quiser cadastrar, eu vou deixar o link do site para você fazer o seu cadastro, tá? Agora, esse aqui é o Blogorama, eu coloquei na frente do WebNode, por se tratar de um site muito simples de mexer, que tem muitas opções também, o que você vai fazer? Você vai escolher um tema aqui e tal, eu tenho um que é o Blog Doido, você vai preencher o seu cadastro. Ele tem poucos modelos, ele não é tão bonito como o WebNode, mas ele é muito simples de mexer, e você pode estar fazendo o seu site gratuito, você pode criar o seu blog, você faz o seu cadastro, e cria o seu blog nele. Ele é muito bom, pra você que gosta de blog com muitas coisas, eu acho que eu tenho um, que eu criei nele, e vou mostrar pra você. Esse aqui é um, que eu fiz simplesinho, só, bem pessoal mesmo, só com alguns vídeos que eu gosto, e ele tem propaganda aqui em cima, ele é o Blog Doido, é mais simples de mexer, E você pode colocar suas postagens, ele é mais fácil de organizar, então, você criando um site pelo Blog Doido, você pode, é muito bom também, gratuito, e muito simples. Agora, eu tenho isso aqui, comunidades.net, que há muito tempo eu tenho um site nele, eu vou mostrar pra você. É um site pouco mais pessoal, que eu fiz, gratuito também, é o comunidade.net, você pode comprar o domínio nele, como os outros também, né? Só que nele aqui é muito, eu já tenho uns modelos pontos, de template, ele vem com as propagandas, essas aqui são minhas, tá? Mas essas aqui é dele. E você pode comprar o prêmio e tirar essas propagandas, eu considero ele o segundo melhor, por ele ser muito rápido, ele é compartilhado muito bem na sua comunidade, certo? Porque eu tenho 104 mil visualizações, ele é mais pessoal, não divulgo muito, mas tem muitas coisas interessantes nele, você tem vários modelos de template, você pode colocar HTML, você pode colocar rádio, tem uns widgets nele já, que vem com rádio, que vem com pesquisa, Ele é bem completo, eu classifiquei em segundo, eu, se você for criar um site pra você, eu indico ele, na minha opinião, ele é mais rápido e mais bonito. Você pode mudar, editar todinho o template dele lá das cores e o modelo aqui, se você quiser, tá? E em primeiro lugar, o mais conhecido, é o blog, todo mundo conhece, né? Que é o do Google, se você não conhece ainda, eu tenho nos vídeos do YouTube aí, como criar uma conta nele, editar e tudo mais. Você pode procurar o que você vai encontrar, eu classifiquei ele em primeiro por vários motivos. O primeiro, porque é fácil de colocar o AdSense nele, se você tiver uma conta no AdSense, pra poder ganhar dinheiro, primeiro, é fácil você editar, colocar vídeo, mudar o template dele também, certo? Você pode fazer muita coisa, ele é muito bom de mexer, muito conhecido, esse blog meu aqui, se você quiser visitar ele, requiso, só tem vídeo de humor, é muito bom também. Esse aqui eu classifiquei em primeiro lugar, se você quer criar o seu blog gratuito, você pode criar no Blogspot, sem problema, ele vai ser muito bom pra você, principalmente que quer criar um blog com muitos conteúdos, tá? Então, essa é a dica, você vai entrando no site desse, você precisa ter uma conta no Google, e vai aparecer assim, sem nada, né? Você cria um novo blog e vai fazendo, eu classifiquei ele em primeiro lugar. Espero que tenha esclarecido sua dúvida, esses, pra mim, são os 5 melhores sites gratuitos pra você criar o seu blog. Valeu e até mais! Valeu e até mais! Valeu e até mais!